Estamos subindo aqui para o Morro da Igreja, vamos passar agora aqui na guarita, vamos aguardar aqui que oito horas é que abre para a visita. Aqui nós temos uma planta, eu não sei como é o nome dessa planta aqui, ela é muito parecida, quer dizer, o talo dela é parecido com o talo da tacana né Barrio? Tu acha que só que essa aqui está muito seca, se ela tivesse mais verde tu acha que daria para fazer flecha com isso aí? Aquela de lá dava, essa aqui dava. Essa lá de trás? Só que é muito fininha, ela é mais fina né, mas se preparasse ela não daria não será? Olha aqui, aqui é o final dela. Eu acredito que deve ter mais grossa. Ela é fraca, muito fraca. Ela está seca. Pois é né? Ela é parecida né? Não dá? Fraca demais. Fraca? Mas será que não é porque ela secou demais? Secou, ficou no tempo? Eu acho, mas ela verde ela dá. Agora ela dá. Se pegasse ela verde e aí trabalhasse ela né? Trabalhasse e fazia. Isso é um jacu. Bonito né? Estamos subindo agora aqui no Morro da Igreja. O Morro da Igreja pertence ao Parque Nacional de São Joaquim. Fica localizado na divisa entre os municípios catarinenses de Bom Jardim da Serra, Orleãs e Urubici. Ainda bem que eles ficaram todos no cantinho aí. Cuidado com os boi hein? Se vista o extra. Está bem fechado aqui hein João? Hein? Agora aqui é legal com o farol de neblina né? Por isso que se usa o farol de neblina. Mas isso aqui não é neblina. Isso aqui é uma serração. Olha um gaviãozinho ali em cima ali ó. Ó. Barrinha, Barrinha. Aí Barrinha. Tá vendo como é que é a pirambeira aqui Barra? Não desce. Olha lá ó. Tudo fechado aqui ó. Não desce, não desce. Aí? Tudo fechado ó. Meu Deus do céu João. Todo mundo fez a tireoleza viu? Tá com medo Barra? Tô. Tá com medo? Tô. Barrinha tá com medo. Tô. Barrinha tá com medo. Pera devagarinho aí por causa do Barrinha. Isso aqui é tranquilo Barra. Isso aqui é. Nem te preocupar não Barra. Cara se João mesmo. E aí Barra? Tá na montanha? Olha lá embaixo Barra. Olha lá que bonito lá embaixo. Olha lá ó. Tô vendo. Legal? Legal né? Então. Vamos chegar já aqui no portão. Faltar mais um bocadinho só. No outro portão? É. Acho que é chato isso daí. Barrinha. Chegamos aqui no morro da igreja. Agora eu quero que tu sinta um pouquinho do friozinho aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá com o tio Carlos. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra ti como é que é. E aí? Tá ventando aqui né? Tá. Ó. Nós estamos no mês de novembro. Cara. E não é tão frio tá? Nós estamos no mês de novembro e não é tão frio. Meu Deus. Vamos ali Barra. Vamos lá ver como é que é. Olha aqui Barra. Aqui ó. Eles fizeram agora um. Uma. 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 Uma espécie de passarela né? E agora ficou legal aqui ó. Vamos ver como é que é de perto. Olha que bonito que é Barra. Olha que lindo. Tá com medo de chegar perto? Barrinha tá com medo de chegar perto. Vai. Pode ir Barra. Pode ir. Pode ir. Vai. Aqui ó. Vem aqui Barra. Aqui ó. Tá top né? A temperatura aqui não tá marcando não? Meu Deus. Não. Não tá marcando a temperatura. Tem uma pedra furada ali ó. É. Ali é a pedra furada. Então vou te mostrar pra vocês onde é que é a pedra furada. Esta é a famosa pedra furada. Tá ventando aqui. E aí Barrinha. Legal né? Mas nós estamos alto né? É. O que tá fazendo o vento aqui. O que tá fazendo o frio aqui é esse vento né? Se não fosse o vento não estaria tão frio. Alguém já esteve lá naquela morro lá? Ah. Já. Aqui tem um posto da aeronáutica aqui ó. Aqui em cima. Né? Eles que controlam esse radar. Esse radar controla aqui o sul do país. Ninguém que foi lá e... E furou não. Não? Pois é né. O espaço... Controla o espaço aéreo aqui do sul do país. Viu? Aquele buraco lá não foi ninguém que foi lá e quebrou e fez não. Aquele é natural. Natural. Vamos lá. Buraco da natureza. Caraca. Nunca. Nunca. Caraca o que eu vi. O Brasil é muito grande. E você é só bem um pedacinho hein. Tá ventando aqui. É mesmo? Tá um ventinho bem frio. Bem frio mesmo. Bem gelado. Foi vento gelado. Ei, ei, ei. A rinha tá admirada aqui cara. Nós estamos muito alto né cara. Estamos. E? Pra nós enxergar lá embaixo. É, subiu legal. Tá muito alto né cara. Ruti, tu não tá com frio Ruti? Eu não, tô mais de calor gente. Tá com calorzinho é? Tadinha da Ruti. A Ruti não tá com frio. Tá velha aí. Ô Ruti. Tá velha aí. Cara bicho. E o vento? E o vento? Cara mesmo. Essas nuvens lá embaixo. Lembra que eu falei pra ti Barrinha? Traz um casaco bem quente. Luva. Aqui a gente tem que tá de luva. Tem que tá com a orelha tapada porque o vento passa. Quem tá lá embaixo não imagina que aqui tá tão frio né. Não faz nem ideia né Ruti. Não. Aqui. Essa montanha. Se você dar a volta por lá. É alta pra caramba. Sabia? É muito alta claro. Por onde? Ali ó. Dá a volta ali embaixo ó. Sei. Lá já é alta. De avião. De helicóptero. Por ali. Vai e chega nessa montanha do outro lado. Ela é alta pra caramba. Olha o vento. Ei. O vento. É. Da outra vez tinha... É. Da outra vez tinha pedra de gelo aqui Barrinha. É João. Oi. Da outra vez tinha pedra de gelo aqui nessa... Aqui ó. É. É. Hoje é o vento que tá fazendo esse frio né. Morro da igreja Urubici. Lindo né Barrinha? Lindo. 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 Barra aí. Ai. Sentindo friozinho Barra? Tá gelado. Tá gelado. Mas é isso aí. Eu queria muito trazer o Barrinha aqui pra conhecer a nossa Serra Catarinense. E graças a Deus hoje estamos aqui. Graças a Deus. Tá fazendo... Tá... Tá bem nublado né. Tá bem nublado. E tá ventando aqui. Não sei. Eu nem sei que direção esse vento. Mas tá um friozinho muito bacana. É isso aí. Vamos curtir mais um pouquinho do frio daqui a pouco. Vamos. Ihuuu. Meu Deus. Olha aí. O que que é? Essa nuvem aí. Nós estamos... Nós estamos na altura da nuvem Barra. Olha só. Nós estamos acima das nuvem Barra. Pois é. Já tinha visto isso antes. Olha o Barrinha. Vamos até naquela ponta ali rapidinho. Vamos ali. Aqui ó. São lajeados aqui ó. Uma pedra. Vamos até aqui mais aqui embaixo. A grama tá toda úmida. Muita umidade aqui. É meu cara. É. Bem úmido aqui cara. Só. Não é escorregadinho não galera. Não. Não. Pode vir. Tranquilo. Tá. Vou mostrar aqui de perto aqui ó. Olha só que linda ali a nuvem passando sobre as pedras. rochedo. Isso aqui é Santa Catarina. Urubici. Minha mão tá gelada, gelada, gelada. Aí vai. Aí vai. É rapaz. Tá com a mãozinha gelada? Um pouco. Naquele tapete verde ali. Se alguém foi lá naquele tapete verde. Olha. Eu acredito que sim barra. É. Ali embaixo na gruta. Naquela. Naquela pedra. Pedra furada. Ali tem. Tem uma trilha que leva. Leva o pessoal até lá. É. Só que é. Parece que são seis quilômetros de caminhada. É longe. Pra chegar até lá. Eu sei. Barrinha tá admirada com. Com tudo aqui. Imagina. Pra quem vem de uma região super quente. E pega esse frio aqui. Esse vento gelado. Amor. Amor. As mãos estão morrendo de frio. Isso que nós estamos. Não estamos no período de inverno. Estamos na primavera. Então eles fizeram essa rampinha. Essa. Essa passarela aqui. Que ficou muito legal. Ficou bem tranquilo. O vento diminuiu um pouco agora. O sol tá se abrindo. Tá ficando um pouquinho melhor. Ih. Você ficou. É. Pra se visitar aqui. Gente. Eu tava lá. De longe eu vi essa flor aqui ó. Muito linda né. É. Essa flor aqui ó. Olha só que flor bonita aqui ó. É daqui do. É daqui do. Do campo mesmo ó. Olha que linda essa florzinha. Imagina o frio. Ela resiste. Todo esse frio aqui ó. Ó. Tá aqui ó. No meio do. No meio dessa pastagem aqui ó. Eu vou arrancar ela. Não. 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 Ninguém vai arrancar coisa nenhuma. Bom. Agora nós vamos embora. Bom. Já estamos começando a descer. Mais um pouquinho da beleza da serra. E aqui é muito bonito. Olha só como é íngreme aqui ó. É muito alto aqui. Ali é boia aqui esse branco não? Não. É pedra. é pedra. É pedra. Olha. Olhe como é. Legal né? Tem que subir ali. Tem que passar aquela montanha. Tem que imperfeiando. Tem que arranjar um nariz extra em. Pessoal. Caiu na gargalhada por causa da roda fina do carro. Olha lá, o carro. Olha a roda do carro. Nós paramos aqui agora. Voltamos lá da serra. Tomamos um cafezinho. Barrinho vai tomar um café agora aqui. Tá com a barriguinha cheinha? Gostaste do cafezinho? Gostei, gostei. Tu és muito engraçadinho. O fogãozinho dele aqui. Barrado, já tinha visto esse fogão aqui? Aqui, ele tem uma serpentina. Esse fogão aqui, eu já mostrei em outro vídeo. Tem uma serpentina. Vem um cano de lá. O cano vem de lá. Ele sobe aqui. Passa por aqui. Desce por lá. Tem dois canos aqui. Ele desce de uma caixa e sobe para outra quente. Aí a água esquenta aqui e sobe. Não é isso aí, tio Vilso? É isso aí. Tio Vilso e a Tia Marli. É bem isso mesmo. Não é isso aí? Ele é água quente no fogão. Então é isso aí, maravilha. Ô, Barrinha, vamos só esperar a Barrinha terminar de tomar café aqui para a gente ir embora. Não, já estou. Já terminou. Olha o miserável que está dormindo. Tadinho, está cansada. Passou frio, né, nego? Olha que legal aqui. Isso aqui é um ponto de venda aqui. Produtos coloniais. Como é que é o nome desse estabelecimento aqui? Global. Hein? Essa é a sada. Essa é a sada. Sabor da serra. Sabor da serra. Aqui, ó. Barra, vem cá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É lá embaixo, vem? Vou dar uma olhada por aqui acima. Só quero mostrar aqui. Ah, tem um lugar bacana aqui. Olha só. Tem umas cadeirinhas, um lugarzinho bacana aqui, ó. Não é boi, não. Vamos mostrar aqui. Onde é que é? Vai de pé ali em cima. Onde é que a gente entra? Vai descer ali atrás e por lá. E aí, como é que é teu nome? Célio. Hein? Célio. É o Célio. O Célio é responsável aqui, ó. E aqui eles plantaram. Batata. O que mais que plantaram aqui? Aqui tem melancia, tem... Melancia. Abóbora. Abóbora. Melancia, abóbora, batata. Aqui na frente tem uma vista ali, ó. E ele... Cuidado aí, Barra. Olha aqui, ó. O peralzão aqui, ó. Caramba. Nós vamos já dar uma olhada aqui rapidinho, cara. E aí o menino na cabeça eu até vou... Ele... O Célio nos trouxe aqui pra mostrar aqui essa pirambeira aqui, ó. Ó, cuidado aqui, Ruth. Ah, que legal. Tem uma cachoeirinha lá embaixo, cara, ó. O legal disso aqui é porque assim, ó. A gente passa pela estrada, tá passando lá pela BR e não se nota nada disso, ó. E quando a gente desce... Quando a gente desce e a gente consegue ver aqui, ó. Esse penhasco bacana aqui, ó. Lindo. E uma cachoeira muito bonita lá embaixo. Agora isso aqui é o seguinte. Se tu der uma bobeada aqui, tu cai lá, ó. Uma tropeçada aqui já era. E aí, Ruth, vai comprar mesmo? E aí, Barra. Beleza. Legal, né? Aqui é legal o cara se jogar de para-cada, né, Barra? Meu Deus, é demais lá. É, é, é. O da galeta. Não, tô ligado aqui. Aqui se a gente bobear, cai mesmo. Tá certo. Então tem que tomar muito cuidado. Que legal, sério. Bacana, hein? E aí, dá pra fazer uma tirolesa bacana aqui, né? Ó, um monte de gente fala, cara, mas eu acho que não tem caimento, eu acho, né? A não ser que fizesse alguma coisa de material. Ah, não, tem que fazer. Todo mundo fala. É, é incrível mesmo. Nunca nem tinha visto aqui, né? É, a gente tem que dar uns 120 metros de altura, mais ou menos, sabe? Caralho. É. Parece um pedido para nascendo, cara. Hã? Aqui, ó. Aqui, nascendo aqui. Aqui, ó. Aham. É, ali, ó. Você quer o quê? Ganhamos até balinha aqui do Célio, ó. Ê, Célio. Maravilha, querido, tá? Valeu, velho. É, que o Papai do Céu aí cuide bastante do teu comércio aí e que quando a gente voltar aqui esteja cada vez melhor. Sim, muito obrigado. Tá? Mas não esquece... Não esquece do comedor de passarinho e de bicho aí. Beleza. Vamos pensar nisso aí. Tá? Valeu, pai. Segue a Jesus. Valeu, pai. Segue a Jesus. Caminha, verdade e a vida. Sim. Tá escrito aí atrás. Beleza. Tchau, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Olha só o pete grau que vem aqui, ó. Ei, Barra. Ei, Barra. Tu percebeu que não tá frio aqui? Olha que legal isso aqui, ó. Esta cachoeira fica aqui em Angelina, o município do estado de Santa Catarina. E aí, vamos lá. Olha só. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Estas aí são pinos para a fábrica de celulose. O que é a parte do ar, Matinho? Jogo centeiro, defendo a dorelha, eu trago comigo, cheio desse chão, sou decoração da Ocho Campeiro. Represa do Garcia, Represa do Garcia. Pois é, vamos aqui dar uma olhada numa represa. Isso aqui é uma represa. Eu não sei quantos anos tem essa represa aqui, não. É... Mostrar para o Barrinho aqui uma represa grande. Isso aqui é água doce, Barra. Hein? Tem bodó aqui. Tem bodó? Tem, mas estão aí as marcas de caranguejo lá. É, está vazio. Vamos ver. Está até pegando a boca. Olha, quando fica seco, como é que fica aqui, Barra. Olha aí. Está vendo? Está realmente bem seco aqui. Um. 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 Obrigado.